Muito bem, agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E uma exposição no Rio de Janeiro está comemorando o centenário de um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. A exposição Vinícius de Moraes, 100 anos, está na Biblioteca Parque Estadual, recém-inaugurada no centro da cidade. Vinícius foi poeta, cronista, compositor, cantor e diplomata. De maneira interativa, a exposição apresenta textos, frases, poesias, letras de músicas, livros, fotos, vídeos e detalhes da produção do Poetinha, como era chamado, em 8 grandes instalações, além de uma programação que inclui shows, palestras e leituras. E é sobre essa exposição que a gente conversa agora com o Miguel Justo, que está aqui do meu lado, professor da PUC-Rio e curador da exposição. Miguel, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Cristiano. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Queria ouvir você um pouquinho da exposição, então. O pessoal que chega lá, de que forma é dividida essa parte interativa para quem vai visitar? A exposição é dividida em dois grandes blocos. De alguma forma, a gente que está em sintonia com o que é uma vocação de uma biblioteca pública contemporânea, essa super biblioteca que foi reinaugurada agora, um equipamento de cultura e educação incrível para o Rio de Janeiro, lá na Presidente Vargas. E a gente que está um pouco em sintonia com isso. Então, a gente tem um bloco dessa exposição que é muito pensada no suporte do texto, no suporte do livro, no suporte original, que compõe a ideia de uma biblioteca. O espaço expositivo é ocupado dessa forma. E a gente tem uma outra parte, que é uma parte mais tecnológica, onde tem projeções de 360 graus, com imagens de acervo do Vinícius, com imagens que a gente produziu especialmente para essa exposição. São 40, 45 minutos, mais ou menos, de vídeo. Muito emocionante os vídeos. São esses dois blocos que, de alguma forma, estão em acordo com o que é uma biblioteca hoje, que é esse espaço do livro, mas não só. É um espaço que precisa estar afinado com a vocação mais contemporânea, com a tecnologia, com o audiovisual, com uma série de coisas. E a parte do vídeo é importante, né? Muitas vezes os jovens ouvem muito falar de Vinícius de Moraes, até conhecem um pouco da obra, ouvem a música, mas as próprias entrevistas que ele deu no passado e outros tipos de imagens são recursos importantes para aproximar essa nova geração também da obra de Vinícius. O audiovisual ajuda muito, assim, porque é muito emocionante, principalmente da forma que foi feita pelo diretor de arte e criação da exposição, Batman Zavarez, essa experiência de 360 graus. E as pessoas se emocionam e conhecem muito do Vinícius. Mas toda a exposição, até por estar numa biblioteca pública, um espaço que vai ser muito frequentado por alunos de colégio, por jovens em idade escolar, foi feita de uma forma que a gente quisesse trazer uma nova geração de leitores, formar uma nova geração de leitores que não conviveu com a obra do Vinícius. A exposição tem todo esse lado das pessoas se emocionarem. Quem conhece o Vinícius vai lá, vai perceber textos, imagens, coisas que são muito emocionantes mesmo para quem conhece. Mas a exposição tem um pouco, tem esse desejo, tem esse norte, assim, de formar novas gerações, que as novas gerações de leitores possam conhecer, estar mais em sintonia, mais afinados com o que foi essa obra imensa, né? Como você falou, os maiores poetas brasileiros, um dos maiores artistas no século XX no Brasil. O Vinícius tem uma contribuição para a cultura brasileira enorme, né? E além dessa questão de ser um grande artista, muito reconhecido, ele também foi diplomata. Isso está, de certa forma, também registrado na exposição? Isso também está, em alguma forma, registrado, mas a gente priorizou mais as linguagens da atuação artística dele. Então, você vai ter um pouco do cinema, um pouco da crônica, um pouco do teatro, muito da música popular, evidentemente, muito da poesia, muito dos encontros dele, né? O Vinícius, com essa frase, que foi uma frase muito conhecida entre nós, a vida é arte do encontro. O Vinícius tinha parcerias com grandes personalidades da cultura brasileira e internacional. A gente destaca isso, a relação do Vinícius com Neruda, com a Clarice Lispector, com, claro, Carlos Drummond de Andrade, com todos os parceiros da música, com grandes amigos, que foram grandes artistas também. Mas o diplomata está lá também, né? Era muito comum, na época, que artistas, poetas, fossem também, ocupassem espaço no serviço público, como diplomata, no Ministério da Educação, como Drummond, né? Acontecia muito. E a gente olhando para trás, se não tivesse existido uma obra tão importante como a do Vinícius, que marca ele deixou na nossa cultura, a gente olhando nesses 100 anos aí do nascimento dele? Uma marca fundamental, que a gente quis destacar muito na exposição, que é o fato de uma... O Vinícius foi um artista muito importante para que não se consolidasse no Brasil uma fronteira entre cultura erudita e cultura popular, entre uma ideia de uma alta cultura e uma baixa cultura. Ele ajudou a romper essa barreira, na verdade. O Vinícius rompia com essa barreira o tempo inteiro. O Vinícius fazia a aproximação desses dois campos o tempo inteiro. A obra dele é uma aposta nessa heterogeneidade da cultura brasileira, nessa fusão entre esses universos, como uma das coisas mais importantes para a gente criar uma produção cultural potente, como a gente tem até hoje, dias de hoje, né? Bacana. E esse espaço também onde está recebendo essa exposição, a Biblioteca Parque, como você já falou, foi reinaugurada há pouco. A importância também de reabrir esse espaço, a gente fala aqui para o Brasil todo, não só para a comunidade do Rio de Janeiro, mas quem eventualmente venha visitar o Rio, de conhecer esse espaço público tão bacana. Um espetáculo, um espaço muito legal, o da Biblioteca, que marcou gerações. Muitos amigos meus falaram, pô, a primeira vez que eu vi cinema de autor, foi lá nesse espaço da Biblioteca, eu saía do Pedro II, que eu estudava no centro, ia ler os livros lá. Tomara que ela volte a ser esse espaço, esse centro de contato com conhecimento, de produção, de pensamento. Tomara que a Biblioteca possa voltar a cumprir esse papel, que ela já cumpriu tão bem na cidade. Deixa eu mostrar na internet para você de casa, o site para você acompanhar mais sobre a exposição de Vinicius de Moraes. Basta você acessar aí viniciusdemoraes.com.br. Aqui é um hot site com toda a programação da exposição, que além, de fato, desse espaço interativo, você tem palestras, shows, performances. Isso, na verdade, vai até junho, então é um bom tempo aí para o pessoal se programar e poder visitar, né Miguel? Toda quarta-feira a gente está com uma programação bem legal e variada. Tem shows, semana que vem, dia 30, tem... é dia 30, né? Dia 30. E o Toquinho, que é raro termos shows dele no Rio de Janeiro, interpretando só as canções dele com o Vinicius. Vamos ter debate também, já teve leitura de peça, o grupo Nós no Morro leu Orfeu da Conceição, já debatemos Orfeu da Conceição, já teve show de Adriana Calcanhoto, de Miúcha, ainda teremos Edu Lobo, sempre de graça, né, com retirada de 100 antecipada, e todos convidados a irem conhecer a exposição e assistir essa programação, que é uma forma de deixar a obra do Vinicius viva também. Você vai ter ela lá para você se informar sobre essa obra, você vai ter o contato para se emocionar com essa obra, e você tem essa programação também para sentir essa obra viva, né, e presente, que é muito importante. Bacana. Então, na próxima quarta-feira, dia 30, véspera de feriado, que a gente estiver aqui no Rio de Janeiro, então é uma hora antes de começar o espetáculo, tem distribuição de senhas, né? Então, se há 7 horas é o show, a partir da 6 da tarde, o pessoal já pode buscar. A fila tem começado mais cedo. Mais cedo. A programação de show está muito legal, o teatro da biblioteca é um teatro maravilhoso, mas ele tem 250 lugares apenas. Recomendo chegar cedo, acho que o Toquinho tem uma grande demanda, uma grande procura, né? Com certeza. Miguel, então muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Obrigado a você, Cristiano. Boa tarde a todos que nos acompanharam. Valeu, boa tarde para você também. Na próxima entrada da Conexão, a gente fala sobre crimes passionais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o sétimo país com maior incidência de assassinatos de mulheres. E entre os principais motivos são as discussões domésticas e os ciúmes. Claro que você em casa não pode perder essa discussão, então desde já mande para a gente sua pergunta pelo Twitter, pelo Facebook ou ligue para a gente no 0-21-3523-4098. A gente volta daqui a pouco, logo depois do programa Globo Ecologia e também com o resultado da nossa promoção aqui de microcontos. A gente vai anunciar no estúdio aqui quem vai levar kits com livros dos autores que participaram do Conexão na semana passada, a nossa Semana Especial de Literatura. Estou aqui, eu se espera. Até já. Tchau.